Em Porto Alegre, dirigentes do Movimento dos Pequenos Agricultores, entidade que organizou a greve de fome contra a reforma da Previdência, organizaram um ato de recepção para o Frei Sérgio, um dos grevistas. O movimento também destacou o papel das mulheres na luta contra os retrocessos na vida dos trabalhadores. Parlamentares da oposição ao governo Temer fizeram questão de agradecer pessoalmente ao Frei Sérgio pela força que ele deu para a resistência que está sendo travada no Congresso. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Frei Sérgio! Frei Sérgio! O governo estava muito perto de conseguir os votos necessários para votar e a greve de fome constrangeu, mobilizou o país. Foi de norte a sul do país um sentimento de solidariedade muito forte. Eu creio que isso teve uma influência muito grande para que muitos deputados que já estavam se decidindo a votar tivessem desistido. Foi de fato a grande batalha entre o povo e o dinheiro. E por esse momento, pela primeira vez esse ano, o povo venceu. Um instrumento de resistência que é abraçado pelas mulheres camponesas, pelas mulheres do MPA, pelas mulheres também trabalhadoras da cidade, que viram no jejum uma forma de resistência que nos colocava como sujeitas, principalmente dos retrocessos, como sujeitas precarizadas nessa antirreforma, precarizadas na reforma trabalhista que já passou. Então, nós mulheres do campo, nós mulheres da sociedade, como sujeitos alvo desse retrocesso que está sendo implantado no Brasil desde o governo golpista, nos colocamos primeiramente nas trincheiras da resistência. Eu tenho certeza que os partidos de esquerda, os que estão na luta, os que representam os trabalhadores, os parlamentares, que representam trabalhadores e trabalhadoras, viram na greve de fome a força e a coragem para lutarem também dentro do plenário contra a reforma da Previdência. E esses, Frei Sérgio, a Josi, a Leila e todas as mulheres que fizeram a greve de fome, junto com o Frei Sérgio, foram só mulheres junto com o Frei Sérgio, eu diria que foram, ele é um herói, heroínas realmente, fizeram um trabalho lindo lá, de convencimento, mesmo sem se alimentar, eles estavam convencendo as pessoas do porquê daquilo, que é para o povo não passar fome. É isso, era uma greve de fome para o povo não passar fome. Frei Sérgio e uma equipe do MPA, de lutadores sociais, nos deram um testemunho extraordinário, 10 dias de greve de fome no momento certo, e ajudou a decidir essa parada, com apoio de núcleos de greve de fome em todos os estados, praticamente, inclusive no Rio Grande do Sul, a decidir suspender a votação, jogaram para fevereiro. Em fevereiro, estaremos novamente nas ruas, com todos os instrumentos possíveis de desmascarar essa reforma do capital dos banqueiros. A greve de fome será uma delas. Dia 19 de janeiro, anote aí, é greve geral contra a reforma da Previdência.